Vamos mostrar pra vocês hoje as calças de elastano. Todas as nossas calças de elastano, elas têm um corte alfaiataria e cada uma tem um detalhe diferente. E a gente vai começar a mostrar pra vocês agora. A gente vai começar com essa calça de elastano com cinto. Ela tem o corte alfaiataria, super confortável, bolso faca, a parte de trás tem o bolso embutido. A gente fez uma composição multineutra aqui, com essa blusa, que é novidade na loja, de um ombro só, toda em crepe. Eu preferi colocar ela com blazer de corte chanel, que dá de usar pra trabalhar. Calça de elastano, corte alfaiataria. Bolsos laterais. A lista na vertical está aqui na lateral e aqui embaixo tem uma fenda. Essa daqui tem o bolso lateral e o bolso atrás embutido. Eu estou com uma regata modeladora e a Kawana está com a Fio Soft, uma blusa de malha. E nós duas estamos com o blazer de corte chanel. E essa combinação do azul com o amarelo, a gente se inspirou aqui com o circo cromático, pois o amarelo é complementar do azul. Calça skinny com elastano. Ela tem todas as características das outras calças, o bolso na frente, o bolso na parte de trás. E ela é bem justa até o final da perna. E essas calças, ela é boa pra usar com blazer e mais alongado, o maxi, que cobre o bumbum. Calça flare, ela também tem o bolso lateral, o bolso atrás e aqui na frente ela tem o pós bem largo. Uma das características delas é que ela é boa pra todos os biotifos físicos. Sim, ela vai equilibrar o seu quadril com a parte de baixo nos pés. Tchau, tchau.